Mas vamos iniciar a nossa palestra, mas antecedendo, vamos fazer uma preparação do ambiente para que a gente possa escutar o seu altamente com muita alegria, porque ele vem lá da palhoça ter conosco na noite de hoje. Meus irmãos, com os nossos olhos abertos ou fechados, o que importa é elevar o pensamento, é desejar firmemente que a nossa prece se expanda além da nossa casa, que se junte a outros pensamentos bons, a atitudes renovadoras desses homens e mulheres desencarnados ou desencarnados de boa vontade, para que juntos possamos ajudar, aliviar, fortalecer o que está em desespero, em dor e em sofrimento. Não importa onde esteja o nosso irmão, a nossa prece deseja e vai alcançar. E também com a nossa prece nós auxiliamos o nosso irmão também, desejando a ele as boas-lindas, desejando a ele e o seu amigo espiritual, seus protetores, o auxiliem a fazer a palestra que tanto nós precisamos. Vamos rezar então, mentalmente o Pai Nosso, rogando ao Pai Criador, por todos nós, a humanidade da Terra. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na Terra como é feita nos céus. O Pão Nosso que de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as dívidas que nós temos e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal que assim seja. E assim com a nossa palavra, nosso irmão Altamir, muito bem-vindo, Santamir, que Deus o abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite. Que boa noite gostoso. Que boa noite feliz. É uma felicidade muito grande, meus queridos irmãos, estar aqui nesta casa, que eu vi a nascente dela, estar sendo aqui convidado pela primeira vez para passar a mensagem de Jesus para todos nós. Primeira vez que é que eu me encontro nesse sentido. Mas tive outras ocasiões, encontro e estudo aqui na casa. Mas isso faz muitos anos, mais de 25 anos. Na época da nossa querida irmã, que eu rendo aqui uma homenagem, que é provável que ela está aqui, mas se ela não estiver, que a espiritualidade amiga leve um abraço afetuoso, carinhoso, como sempre, do amigo e irmão Altamir, do qual eu tinha muito destino por ela, e ela também foi. Foi uma grande servidora, e é ainda, continua sendo, e vai ser, do Cristo, da doutrina espírita, presidente da União Regional Espírita, que na época era o CREC 14, trabalhadora do movimento espírita, palestrante, enfim, tudo aquilo que nós sabíamos, né? Quem era a nossa querida irmã Evonis Odré Vargas. Deus que te abençoe, querido, aonde que te encontras agora. O meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, que é que se fazem presente, esse querido irmão, que me dirige, espiritual, e ao convite desta casa, a nossa querida Rita, do qual matamos a saudade, que já fazia bastante tempo, que a gente não se viu. E a todos vocês, queridos irmãos, que eu estou vendo pela primeira vez, talvez muitos já que não conhecem, né? Porque a gente é um pouco popular dentro do movimento espírita, espírita desde criança, dentro do movimento federativo. Então, trago também um abraço para os nossos irmãos do Centro Espírita Missionário da Luz de Palhaça. A primeira pergunta para todos nós, quem é que quer ser feliz? Tem alguém que quer ser feliz aqui? Tem alguém que já é feliz? Ou não tem? Como é que nós buscamos essa felicidade? Será que a felicidade é da forma que nós pensamos? Essa busca que nós queremos da felicidade? Essa correria atrás da felicidade? Ou ela já existe dentro de nós? E nós escondemos ela? E não deixamos ela transparecer? E é isso que nós vamos conversar hoje. A felicidade passo a passo. Então, primeiro, nós vamos ao Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, que diz assim para nós, A felicidade não foi feita para mim. Não é muito comum as pessoas dizerem isso? É, não é? Muito comum a gente dizer, principalmente quando nós não entendemos, não compreendemos a essência divina que nós somos, filhos de Deus. Então, não encontramos felicidade em nada. Repito, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos com irracionicílios possíveis. A verdadeira, desta máxima, do Eclesiastos. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas, essas três condições tão desejadas. Porquanto, essencialmente, se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades, se queixarem amargamente da situação em que se encontram. É o rico, é o pobre, em todos. Todos dizem a mesma coisa. Todos pensam da mesma maneira. A felicidade não é feita, ou não foi feita para mim. Por que nós buscamos essa felicidade fora de nós? Buscamos esse prazer fora de nós, nas coisas materiais, nos prazeres mundanos. E isso são transitórios, são passageiros. A beleza física, eu queria ser muito bonito. Eu não sou bonito, mas eu sou lindo. Ah, eu me considero o homem mais lindo do mundo. Isso é autoestima. Não é vaidade. Nós temos que chegar todos os dias no espelho, já de manhã, e abrimos um sorriso bem bonito. e dizer assim, meu Deus, como eu sou lindo. Meu Deus, como eu me amo. E agradecer este corpinho aqui que nós temos. Agradecer. Agradecer bastante. Porque Deus nos deu toda essa beleza para nós. Os nossos olhos, nossas pernas, nossos braços, coração pulsando 24 horas, que nós nem percebemos. Essa essência divina. Nós somos felizes. E nós não nos damos conta o quanto somos felizes. Basta perder uma unha, um dedo, qualquer coisa que desorganiza o nosso corpo físico. Nós já sentimos uma falta muito grande. e não percebemos que tudo no nosso corpo, o fio de cabelo, tudo é bênção de Deus. E por que que nós temos esse problema conosco, dizer, eu não sou feliz. Nós somos felizes. Essa essência divina que somos todos nós. mas nós trabalhamos mais a questão do ego. E ele busca essa felicidade fora. Porque somos vaidosos, porque somos orgulhosos, porque somos um monte de coisa que cada um aqui sabe. Se nós formos escrever aqui na parede, falta espaço. então todos nós só vemos a nossa situação. Então, nos diz assim, o que faço para ser feliz? O que que eu tenho que fazer para ser feliz? O que preciso para ser feliz? E a felicidade, portanto, é posta como meta o nosso ego. Falando, eu sou feliz se tiver muito dinheiro. não é assim? Eu sou feliz se eu tiver muito dinheiro. Eu sou, eu vou ser feliz se puder resolver esse problema em família. Ele é o emancipado. Sair de casa. Seja, às vezes, um conflito no casamento, porque se considera pessoas infelizes, e às vezes são o jovem que está louco para sair de casa, para viver a sua vida, o seu mundo. Então, o lar, a casa, porque tem uma diferencinha aqui que nós vamos conversar. O lar e casa não está de acordo com aquilo que eu quero. Então, por isso, na minha casa, eu não sou feliz. Eu não sou feliz junto da minha esposa, a esposa também, com o meu marido, porque ele é muito complicado, e a gente vive uma vida inteira se desentendendo. Então, o melhor é separar. Em certos pontos, até, porque se há de chegar ao extremo de homicídios, como a gente vê, dessas barbaridades que a gente acompanha, não é? Então, melhor deixar para uma outra encarnação, porque vão voltar, de qualquer forma, vai voltar para reparar. Não adianta querer fugir da realidade. Eu vou ser feliz sem encontrar meu grande amor. Deixa. Ai, eu sou feliz. Mas, será que esse amor que tu procura, também o amor que a outra também, ou o outro, procura em ti? Aí, você diz, não. Gera aí os conflitos. Em vez de haver felicidade, gera uma infelicidade. Isso aí, uma outra questão que nós vamos abordar sobre a questão do casamento, né? Namoro, noivado, casamento, que não é hoje que nós vamos conversar, sobre isso. Eu vou ser feliz quando me formar. Quem não quer, né? O sonho dos jovens se formar. Claro que a gente tem que lutar para isso. É a lei de progresso, revolução, né? Mas, ele tem tudo isso como meta. Eu vou ser feliz quando comprar minha casa. eu vou ser feliz quando comprar meu carro. Eu vou ser feliz quando tiver filhos. Então, tudo é quando eu puder, quando eu for, quando tiver. então, nós estamos aqui buscando sempre fora de nós. Nada que está dentro de nós. É o nosso ego. Falando mais alto, eu vou ser, se tiver, ou se alguém me der essa felicidade, então, aí sim, eu vou ser feliz. colocamos a felicidade, portanto, como um algo a ser avançado nas coisas materiais, é. E devemos lutar por isso. Tendo progresso, temos que trabalhar. Para tudo isso, requer esforço, coragem, fé e não ficar no comodismo. A felicidade, portanto, é algo que eu conquisto na medida que eu vou adquirindo que eu possa ser feliz. Quando eu vou adquirindo, eu posso ou vou ser feliz de acordo com a minha necessidade, com o meu objetivo, com aquilo que eu sonhei e que lutei para adquirir. Veja que nós só estamos falando aqui das coisas materiais. todos os seres humanos vivem esse modelo de felicidade. Não é isso? Todos os seres humanos vivem. Este é o modelo de felicidade que nós buscamos. Por isso que nós vivemos uma vida atornida, complicada. É um desespero do dia a dia e a pessoa nem se dá conta. Vamos nos estressando todos os momentos, todas as horas. Essa inquietação porque às vezes não dormimos bem, nos alimentamos mal, sistema nervoso alterado, o nosso psiquismo, as nossas emoções. Entramos de manhã cedo no trânsito, somos indisciplinados e queremos tomar frente de tudo e quem estiver na frente que saia porque senão eu passo por cima. É dentro do meu ambiente de trabalho, é dentro no meio familiar, é no meio social, aonde quer que eu estou, eu tenho que estar sempre à frente porque eu tenho que pressa, eu tenho pressa porque eu tenho que conquistar esta felicidade senão você é uma criatura muito infeliz. E se eu não conquisto eu fico depressivo, melancólico e passo para um processo depressivo. Isto, meus irmãos, é grave, é grave porque quando entra nessa fase nós entramos numa depressão profunda e é um passo para perder a felicidade da vida, da alegria de viver, o encantamento pela vida. E ele chega num ponto que diz para ele mesmo, para que que eu vou estar e para que que eu estou nesse mundo se eu não sou feliz, eu não encontro a felicidade. então tudo aqui fica aqui. Então não existe mais nada além disso. Dizem que tem vida após a morte e eu não acredito, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, quando morre tudo acabou, para que que eu vou sofrer se eu não atingir o meu objetivo? então eu vou tirar a minha vida. Ele não tirou a vida, não tira a vida, porque a vida é eterna. Nós somos seres espirituais, ninguém é, ninguém e um de nós é ser material, nós temos um corpo material, uma ferramenta de trabalho do qual nós usamos para buscar o nosso trabalho, nosso bom de cada dia, para nossas provas e as nossas expiações, a nossa missão, então, por isso temos que zerar, sim, nos amar, nos sentir criaturas bonitas, lindas, porque somos, somos filhos de Deus, cada um é aquilo que é, não queira nunca ser o outro, seja você mesmo, esse autoencontro que nós temos que fazer com nós mesmos, porque aí, nós vamos aos pouquinhos, passo a passo, encontrando a felicidade, não existe felicidade na terra, há momentos felizes, por isso que ela é relativa, a felicidade neste mundo ela é relativa, ela não é uma felicidade completa, porque Jesus já nos deixou muito claro, este reino do qual consideravam Jesus na época como rei, mas rei que eles consideravam como eles fossem o rei material, materialista, na época de dois mil anos atrás, mas ele colocou e o fez muito bem, meu reino não é deste mundo, da mesma forma, o nosso reinado aqui, que nós temos aqui, não é para sempre, é transitório, é passageiro, é perecível, porque é matéria, tudo isso aqui fica, agora esse reinado, nós vamos ter no mundo espiritual, o nosso verdadeiro mundo, há pessoas que têm tudo para ser feliz, e não são felizes, há exemplos de pessoas famosas, atores de cinema, atletas, cantores, empresários, políticos, modelos, belezas físicas, e etc., como a gente vê pessoas dessa ordem, não é? E não são felizes, tivemos o nosso exemplo, não é? Podemos citar dois exemplos, o Diego Baradona, era um jogador de futebol, atleta, tinha tudo, tinha fama, dinheiro, a imprensa se provava diante dele, os presidentes das nações, assim como foi Pelé, considerados dois, os atletas do século, jogador do século, então, mas ele não era feliz, era uma pessoa complicada, cheia de problemas, buscava a felicidade nas drogas, porque tudo ele já tinha omitido, já tinha conquistado, ele queria algo mais, mas, não foi feliz nesse ponto, e antecipou o seu desencarno, era uma pessoa que estava internada, saía, voltava, e tinha aquela dificuldade, tivemos também na parte do artista, do cantor, Michael Jackson, pessoa que atingiu o auge da sua fama, conhecido com as suas danças, com seus cantos, as suas músicas, que encantavam o mundo, ele tinha tudo, mas não era feliz, era acompanhado com o médico, 24 horas por dia, a ponto do seu desencarno por enfermidades, não era feliz, é o cantor, cantor famoso, ele teve graves processos de depressão, a ponto de tentar suicídios, o nosso irmão, tão conhecido, padre, Fábio de Mello, passou pelo processo de depressão, gravíssimo, e o repórter perguntou para ele, naqueles momentos difíceis dele, aonde que estava Deus, ele como religioso, respondeu, Deus estava no meu lado, Deus estava em mim, Deus estava dentro de mim, só que eu não via ele, então, esta felicidade, que nós buscamos fora, é uma felicidade imusória, então, nós temos que fazer esse mergulho em nós, conquistam, todas, mas, são felizes, tem todo poder, tudo, mas, não são felizes, eu não gostaria de falar nesse ponto, porque é muito triste a situação que estamos vivendo atualmente, recentemente, na Rússia, o cidadão que vê como uma missão grandiosa, dirigir uma nação para trazer progresso, educação, mas, está destruindo, a humanidade como rica, como pode pessoas dessas ordens, ter o seu sono em paz, sossegado, vendo, que está destruindo uma cidade, uma outra nação, outro país, através de bomba, sujeito até exterminar o nosso mundo, com bombas atômicas, e tem grandes poderes nessa área, devemos, meus irmãos, orar por pessoas dessa ordem, não são felizes, será que pessoas assim, têm o seu sono de paz? Não, 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 estamos aqui condenando e julgando ninguém, assim como Jesus não condenou, porque todos têm o seu livre-arbítrio, é a sua consciência que vai condenar, simplesmente estamos fazendo uma observação em cima do tema que não sempre abordado, que serve como exemplo para nós, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, é o contrário, essa grande dificuldade de colocar espírito em matéria, coloca mais a matéria acima de tudo e o espírito é alma do outro mundo, se desencarnar o pai, a mãe, o irmão, o amigo, vira fantasma, se falar na mão do irmão, ah, meu pai já morreu, a mãe morreu, o tio morreu, o avô morreu, a avó morreu, pelo amor de Deus, deixe-me lá, se existe, não sei onde é, não, não fala mais, vai atrair coisa ruim para ver em casa, tem outros discursos como demônio, né, passando uma vida discursos de Jesus, vamos ter respeito, vamos continuar amando, a única diferença que existe entre nós e eles é um corpo nada mais do que isso, por isso, estamos vivendo uma experiência humana, experiência, toda experiência é aprendizado, é passageiro, é transitório, e vamos fazer proveito disso para sermos felizes, porque a felicidade, nós podemos trabalhar aqui e agora dentro de nós, de cada um de nós, podemos ser felizes no mundo de prova e expiação, sim, claro que sim, podemos, é relativa e naqueles momentos que nós almejamos essa felicidade, essa conquista, que seja de ordem espiritual, moral, nós encontramos essa paz íntima, interior em cada um de nós, nos traz um sonho de paz, de equilíbrio, vivemos alegre, feliz e os obstáculos que surgem no nosso caminho, nós nem nos damos conta, são fé inabalável, que são aquelas que encaram a razão face a face, os problemas da vida, em todas as épocas da humanidade, ou em todos os momentos, e se nós ficarmos nos lamentando da vida, a coisa fica pior ainda, a felicidade, é um subproduto do meu autoencontro e a felicidade como consequência do que eu faço interiormente, esse autoencontro que nós temos que fazer com nós mesmos, esse mergulho íntimo, busque em nós, quem sou, de onde vim, o que faço aqui, qual a razão da minha existência e para onde eu vou, como faço para ser feliz, aí é o contrário, não é buscar lá fora, é vivenciar em você, em nós, todos os momentos, a felicidade que existe em nós, e Jesus nos disse, vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais, vós sois a luz do mundo, brilhe a luz, e nós não sabemos quem somos essa criatura dos felizes, brilhar nessa luz é trabalhar no nosso interior, no amor, na caridade, nos libertar do orgulho, da presunção, do egoísmo, da vaidade e de todas as mazelas que nos deixa infelizes, por isso que nós buscamos algo para nos fazer felizes e nos sentir felizes, é numa festa, é comprar um bem que a gente quer, tudo aquilo ali é bom, mas é uma felicidade e tem curaio, depois começa a perder a graça, tudo perde a graça e a gente volta a ser aquela pessoa que é, a gente pensa assim, eu vou fazer uma viagem porque eu preciso viajar, passear, para me desaparecer, para ser feliz e vai, e lá fora naquela viagem tudo é maravilhoso, ah, que coisa boa, que felicidade, que paz, mas ele tem que voltar para casa, ele tem que voltar, cheguei em casa, abri a porta, encontrei problemas, conflitos, e disse, meu Deus, eu estava no céu, eu estava tão feliz, voltei para o inferno, pronto, começa tudo de novo, que deu um equilíbrio, não trabalhou dentro de si a felicidade, não soube brilhar a vossa luz, que estava dentro como germe, dentro de cada um de nós, é nós que temos que fazer com que essa luz brilhe, não é o outro, eu não posso esperar que o outro me faça feliz, eu tenho que fazer a felicidade do outro, eu tenho que compreender o outro, amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, fazer o outro o que gostaria que o outro me fizesse, e Santa Mastina nos diz, Francisco de Assis, não é? Senhor, fazei de mim o instrumento da nossa paz, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é vivendo que se vive para a vida eterna, vivendo essa paz, vivendo esse ser espiritual que somos, não esse ser material, viver o ser espiritual, a felicidade está dentro de mim, não está fora de mim, a felicidade é estar com a consciência tranquila e a fé no futuro, a nossa consciência tranquila dos nossos atos, de tudo que nós fizemos, será que nós estamos realmente com essa consciência tranquila, como falamos há pouco desse nosso irmão, que teve como missão ser um presidente de uma nação, grande missão, será que está com a consciência tranquila e a fé no futuro, e que fé no futuro, o que é que eu espero do futuro da minha vida, e como é que eu construo esse futuro, eu construo ele aqui e agora, agora, não vamos perder mais tempo, é eu que tenho que construir o meu futuro, se eu me ilumino, o outro se ilumina, o outro se ilumina, nós temos um mundo feliz, um mundo de paz, um mundo regenerado, e ainda é um mundo de muita situação, de sofrimento ainda, depois é que nós vamos para muitos de pozos, e muitos felizes, que estamos muito longe, mundos críticos, da onde veio o nosso mestre Jesus, que a distância é muito grande ainda, então por isso nós temos que enfrentar passo a passo as nossas dores, as nossas dificuldades, na vida do qual estamos vivendo, em um mundo de prova e de expiações, mas viver com resignação, com fé e com muito amor acima de tudo, ser feliz é continuar amando em qualquer situação, quando alguém nos ofende, perdoe, se o problema surgir no nosso caminho, muito dificultoso, a nossa doença física, os nossos problemas pessoais, em tudo, em tudo, nós devemos continuar amando, para trabalhar essa felicidade em qualquer situação, essa paz interior que nós temos que trabalhar, ser feliz é estar sempre conectado com Deus, em qualquer situação, conectado com Deus, a perda de mente querido, entre aspas, que ninguém perde em ninguém, a notícia de uma enfermidade, de um câncer, a notícia de uma outra enfermidade, que vai nos trazer grandes desafios das nossas provações, uma separação de casal, a perda de um ente perido de um filho, da esposa, do marido, em um acontecimento inesperado, a perda de um emprego, enfim, tantas coisas que nós dissemos que perdemos e na realidade ninguém está perdendo, são provações, porque não existe o acaso, tudo tem uma razão de ser, e nas dores, nos momentos difíceis, dores físicas, que podemos passar noites sem dormir, chorando, gritando intensamente de dores, de dores, mas, sentindo naquele momento a presença de Deus, conectado sempre com Deus, nunca nos afastar de Deus, em situação de um ano, ter certeza que Deus está ali conosco, e nós com Ele, Ele, nós somos a sua essência, nós somos filhos de Deus, amados por Deus, e Deus é soberanamente justo e bom, e nunca e jamais vai deixar um dos seus filhos óvulos, todos os dois horas, em todos os momentos da nossa vida, Deus está presente, e ainda envia os seus amados filhos, com mais luz, com mais experiência, para nos conduzir, nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais, e nos abençoa, nos momentos abençoados, como este, nessa casa de caridade, porque enquanto nós estivemos aqui, nesses minutos, aqui existe uma pléia de espíritos amigos que a gente sente, visitando cada um de nós, sabedores que eles são da necessidade de cada um aqui presente, medicando, trabalhando, e dizendo para nós, vire a nossa luz, quando saímos daquela porta, continuem, se amando e amando o próximo e como a você, Deus. Agradeço a bondade e o carinho de todos, e rodo a Deus muita luz, muito obrigado. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o Mestre, amado, o nosso irmão Altamir, que veio nos trazer a palavra verificante da noite de hoje, e assim, bom Pai nosso, nós vamos encerrar essa primeira parte, e depois nós vamos passar para os Paios. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o vosso bem, seja aceita a vossa vontade, e se na terra, como no céu. O Pai nosso, de cada dia, da-nos hoje, sei, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos que nos tenham ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. e não nos deixeis